Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu voltei com a minha princesa, com a minha nova princesa, pra mostrar pra vocês tudo que veio com ela. Primeiro, gente, já vamos começar mostrando esse look divônico dela, tá bom? Que é um... Gente, é um arraso. É um arraso e vem calchinha, tá bom? De calchinha também. Muito arraso. É muito chique isso. E o material, gente, gente, de roupa maravilhoso, de verdade. Aí, ela veio com essa meia aqui do lado, gente, veio com um coelhinho aqui de ladinho e esse sapato maravilhoso e muito chique. Gente, veio esse laço aqui com um alfinete, que aí eu consigo colocar em qualquer parte do vestido, se eu quiser. Tipo, ah, eu quero colocar aqui. Consigo. Aqui do lado. Aqui embaixo. Eu consigo, gente, pra ficar um arraso do jeito que a gente quiser. Vou mostrar, gente, as coisas que eu já mostrei, né? Que aqui tem uma cartinha. Ali tem certidão, tipo certidão de nascimento, né? Com todos os dados dela. E o certificado de autenticidade que eu mostrei no primeiro vídeo, então não vou mostrar com muito detalhe. E esse patinho, que foram as coisas que eu mostrei lá no outro vídeo, que ele é muito bonitinho. Ele é, sei lá, muito chique esse pato. Ele é muito fofo, gente. Sério, ele parece ser artesanal, né? Não parece ser, tipo, comprado em loja, assim. Parece muito artesanal. Já deixei aqui com ela. Tem esses laços maravilhosos, que eu amei. Veio esse vermelho, esse beijinho, esse marrom, esses dois rosa. Esse aqui é meio um tecido, não sei, mais chique. E fica um porzinha. Esses dois aqui com um tecido mais... Como que é? Plush? Sei lá. Aqueles tecidos gostosinhos de passar a mão, sabe? Olha, gente, ela tá cheia do laço. Cheia, cheia, cheia. E ainda veio esse outro laço, que tem um tofeio de cabelo, que me quebra muito. Toda vez que eu vejo, eu me derreto. Me derreto, que eu já vou abrir e colocar canela, porque isso aqui é incrível. E tem um tofeio, gente, de cabelo pra ficar pra cima. Eu não acredito que tem isso. É muito bonitinho. Não consigo dar conta. Olha, gente, aí vem com imã e coloca no topo da cabeça da criança. Aí, gente, você pega esse tofo de cabelo e coloca. Olha, gente, como que fica. Tem que ajeitar direitinho, mas fica muito bonitinho. Ai, que coisinha mais fofa, mamãezinha. Aí vieram, gente, três fraldas tipo calça. Não sei se eu vou abrir. Acho que não precisa abrir, não. Olha, gente, que bonitinha. Quando eu for trocar ela, vocês veem, né? Aí veio esse daqui, esse kitzinho, que eu mostrei mais ou menos pra vocês no outro vídeo também. Que veio o pentecinho. Vou pentear o bebelho dela. A escovinha. Gente, olha que gracinha de madeira. Muito lindo. Muito chique. O barulho da madeira é muito bom. Aí vieram. Eu não faço ideia do que que é isso. Eu acho que é perfume. Eu acho que é um vidrinho de perfume. Creio eu. E aqui eu também acho que é. Ou não. O que que é isso? Ah, é pros cílios. Dor. É pros cílios. Pra deixar os cílios bem ajeitadinhos. Sobrancelha. Eu acho que é isso. Veio um potinho de vidro. Muito prezinho. Essa escovinha aqui pra pentear. E esse outro negócio que eu não sei direito. Depois acho que eu vou perguntar pra ela. Porque eu tô meio perdida. Mas são essas das coisinhas que vieram. Agora vamos pras três coisas que eu ainda não vi e não mostrei, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ai, gente. Que dó que dá de estragar essas coisinhas bonitinhas. Mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. Ixi, já rasgou tudo. Eu tentei. Ai, meu meia calça. Ai, que bonitinha. Ai, que cor linda. Não é um branco. É um off-white, né? Nossa, que coisinha mais bonitinha. Pior que elas estavam precisando de meia calça. As meia calças delas são tudo da época, sei lá, da minha avó. Muito antiga. Ai, gente. Que bonitinho pra colocar nos vestidinhos. Vai ficar um arraso. Vamos para o próximo. Ai, gente. Vem com a flor. Não, isso aqui é demais. Isso aqui é demais, cara. Ai, não quer de estragar. Ai, é de camurador. Não, vambore. Ai, meu Deus. Ai, que bonitinho. Cheiroso. Cheiroso, cheiroso, cheiroso. Ai, gente. É de coelhinho. Ó. Coelhinho, coroinha. Ai, ela vai ficar tão linda. Com um dos lacinhos. E com a meia. Que a meia é de coelhinho também. Hum, vai ficar maravilhosa. Olha. Que lindo. E agora, por último, mas não, mas o importante, eu acho que é o outro look dela. Ai, o outro look incrível dela. Incrível, tá bom? Porque também é de pato. Pra combinar com o patinho que veio com ela. Olha que gracinha. Muito cheiroso. De linha. Olha isso. Que coisinha mais bonitinha. E, ai, meu Deus. A toquinha. É uma da toquinha? Isso é uma toca? A toquinha. Gente, eu acho muito linda essas toquinhas assim, gente. Eu acho muito bonitinha. Eu só não tô entendendo muito bem ela. Ah, tá. Estica mais. Entendi. Entendi. Demorei, mas funcionei. É tipo de camponesa, né? Um negócio assim. E? Ai, é um macacão que tem por baixo. Ai, que bonitinho. Ai, gente. Depois vocês vão ver ela com todos os lookzinhos. Entendeu? Com todos os lookzinhos. Né, minha filha? Ai, gente. Bom, gente. E isso foi tudo o que veio com ela. Tudo muito chique. Tá bom? Muito chique. Muito caprichado. O brinquedinho dela. Tudo, né, minha filha? Quem quiser uma baby dessa. Já falei pra vocês que quem fez foi a Rosana Hitaco. Então, entre em contato com ela. Porque, sério, perfeita. E, pra finalizar. Contarei pra vocês o nome da minha princesa. E essa é a... Charlotte! Exatamente. Praticamente o mesmo nome do kit, né? O nome do kit é Lott. Aí eu falei, ah, eu consigo chamar ela de Lott. Se eu colocar o nome de Charlotte. Então, o nome dela é Charlotte. E a gente pode chamar ela de Lott. Ai, que coisa mais linda. O que vocês acharam dela e do nome, gente? E de todas as coisas que vieram? Coloquem aqui nos comentários. Deixem muito like aqui embaixo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, beijo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma